Então vamos falar do evento que tá mais hypando aí essa semana né, lembrando que cara, semana passada nós tivemos um evento bem da hora lá daquele de ficar gastando 30 de vigor várias vezes e já na semana seguinte temos o evento ainda melhor como duração top, um mês e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês as melhores de acordo com a minha opinião recompensas que podemos pegar aqui no reparo dimensional com essas chavinhas também também vou mostrar pra vocês o novo evento que é fecho em e também vou apresentar pra vocês como resgatar o novo código né, que saiu ontem, mas né, eu não gravei vídeo depois eu fiquei sabendo depois, então pra quem não resgatou o código, vamos resgatar o código também então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen Distanci Awakening, só passando aqui também pra vocês que eles estão aqui anunciando os novos eventos também então já dá pra gente ter uma pincelada aí do que que vai chegar nas próximas semanas referente a eventos e seria isso ó, tem até musiquinha nova aí ó beleza, então não tem nada demais, muitas coisas aqui ó, torna-se o braço direito da Sasha, mas não dá pra saber quais são os eventos que realmente vai chegar o campeonato Galáxia Miel, evento de comemoração de aniversário, mais gift código né, teremos aqui pelo que parece então fica ligado, vai ter códigos aí, na medida que for saindo códigos eu vou fazer um vídeo resgatando pra vocês também parceria do CI Contra, que já teve também né, imagine seu Cosmo que já teve também então a próxima ia aguardar dia 7, dia 7 de semana que vem né, e dia 22, campeonato de Jamel evento do Contra, eles já mostraram aqui também, imagine seu Cosmo, então imagine seu Cosmo é um evento de, pra quem desenha né, será concurso de desenho e também vai poder receber recompensas aí no game, então pra quem é desenhista aí uma boa oportunidade pra fazer aí né, seu network, sua divulgação e tal, e até mesmo treinar né, aqui eles falam um pouquinho do evento Torna em Seus Braços da Sasha, que vai ser o próximo evento, tá certo, aqui eles falam que poderão resgatar boas gratu diariamente, jogadores poderão obter presente surpresa e até uma moldura, então esse aí será o evento da próxima semana, aqui galera. É a confirmação que o Milo Divino vai virar cantor, back vocal né, e como eu já falei pra vocês eu especulo muito que ele vai ser o, como fala, o CR de janeiro barra fevereiro, tá, aqui já tá com a skin dele pronta, mas obviamente não vai ser a ele lançado atualmente, só tem a arte conceito dele, que inclusive já temos no game a nova skin também, que eu vou mostrar no final do vídeo pra vocês, da Pandora, beleza? Temos aqui ó, achei estranho colocar o shiryu dourado aqui né, porque, será que vai vir um bronze dourado aí ainda esse ano? Estranho, estranho, mas gostei de saber aí que vai ter aí o shiryu dourado também, então, pelo menos eles estão mostrando será que é pra repassar, será que é easter egg? Não sabemos né, então vamos sair daqui, voltar aqui pro jogo é, referente ao novo evento que chegou né, que eu falei que ia chegar no próximo dia, é esse um brilho de esperança então é, peito in, tá certo? Dá pra você mudar aqui, as recompensas se eu não me engano, nem está mudando mas enfim, então é isso, não vou conseguir participar por ser peito in é, também gostaria de agradecer aqui o canal do Dan, que eu vou usar umas planilhas dele aqui também né que ele fez o trabalho aí de contagem, de farm e tal, então se você não conhece o canal do Dan, link na descrição e lá vai dar pra você ver o conteúdo dele, ele explicando um pouquinho dessas planilhas também e seria isso, ele tem 16 minutos como ele formulou todas as planilhas mas eu vou focar aqui no que eu acho mais interessante, você deu, opa, fez a minha matemática de resgate diário também e objetivos mensais, tá certo? e lembrando que eu já fiz aqui o vídeo de ontem do Shura, tá? hoje à noite vai ser o do Oneiros, pra vocês darem uma comparada e vai sair em catch hoje à noite pra ver quem que vai hypar mais, Shura ou o Oneiros e também temos aí o vídeo do evento passado, vou deixar esses dois nos cards aqui tanto do Shura quanto do Oneiros o canal do Dan fica no link na descrição, como outros canais também aí que vocês podem conhecer caso vocês não conheçam então beleza, vamos falar aqui então do reparo dimensional? não, vamos resgatar aqui o Gift Code o Gift Code é esse daqui, tá? Luke 9 você vai ter que ir, link na descrição pra você achar essa página, tá certo? você tem que logar, então deixa eu conectar aqui então aqui galera, eu já estou conectado, beleza? e é isso, tem que aparecer o seu nome aqui você tem que ter login em GT, senão você não conseguirá participar em nenhum evento de Gift Code já apareceu aqui, Only Name Play Luke 9 e código do presente e foi receba com sucesso a recompensa é essa daqui, tá? uma caixa de Cosmo, vai vir aquelas paradas de criar Cosmo também esse aí é porque aqui, Fih, só tem refino só tem refino nessa merda aqui então é isso, fica tudo cavado me dá uma preguiça então galera, agora eu vou mostrar pra vocês a minha tabelinha, né? de farm e tal mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like com a sua inscrição, se é possível compartilhar vocês estão ligados dá moralzinha aí pro Ney criando aí conteúdo pra vocês e também, deixa eu pegar aqui as planilhas que o Dan fez então ele fez aqui, né? que a cada 10 serras que você farmar você ganha uma chave, né? que você troca a cada 20 martelos uma chave, a gente não consegue identificar o drop rate, tá? então você só vai jogando e vai farmando ah, galera, tem alguns jogadores que falam assim ah, mano, tá parecendo que quando eu tô jogando o tanto que eu tô farmando é porque tipo, parece 5 vezes a recompensa 5 recompensas mas na verdade você às vezes ganha 8, 9 e não parece na hora que parece assim ah, você gostou de XP e não sei o que não parece as recompensas no final então você tá ganhando sim mas é porque não parece o que você tá ganhando tá certo? porque é tanta recompensa que aparece na tela que passa do limite de visual e aqui também falando que é o evento 6 Vigou vs 30 então a cada 6 Vigou você pode ganhar aí aproximadamente 2 martelos ou serra e a cada 30 Vigou 5 martelos ou 30, né? tipo, de drop o que que acontece? é melhor, na minha opinião e de muitos jogadores criadores de conteúdo farmar com 6 Vigou porque você tem mais possibilidades de farmar né? o drop rate e tal tá certo? então você vai ter 6 5 oportunidades de 2 você pode ter até 10 aí então, tipo é 6, tá? então você chega aqui eu farmei errado eu farmei espaço astral mas é que eu tenho Vigou infinito né? eu vou conseguir provavelmente pegar todas as recompensas pela quantidade de pergaminhos que eu tenho se eu não me engano acho que é 30, 40 mil no ano passado que eu gastei pra pegar tudo talvez até menos, né? porque peguei mais no início depois fiquei pegando somente os diários indo aqui pra próxima planilha aqui que ele mostrou vou resumir as planilhas, tá? se vocês quiserem conteúdo mais explicado como ele chegou nesse cálculo tá lá no canal do Dan beleza? então aqui ele falou que a gente ganha aproximadamente 600 vigor, né? diariamente com resgate de vigor né? do 60, né? de tarde e de noite e dropando aí a cada 5 minutos então a gente consegue aí aproximadamente 10 chaves por dia é pouca coisa, hein? é pouca coisa que a gente consegue aí por dia daria um total aí de 280 chaves no mês tá certo? então aqui eu já coloquei que só os principais você vai gastar aqui 90, 30, 30, 150 que são os dois buquês e os 90 e os dois livros, né? então vai sobrar beleza? mas aí você tem que ver esse lance aí 10 chaves acho que é muito pouco também eu coloquei aqui de diário seria legal você ter 25 mas se a gente pensar que que do farm diário que é prioritário farm diário se você tem vigor infinito igual eu então eu coloquei aqui o que que seria mais interessante prioridade livro 3 e depois eu acho que é interessante vigor 2 que com vigor você vai conseguir mais vigor nas recompensas tá certo? e aí você pode depois pegar flores flores são 5 cada uma dá pra você pegar 3 tá? você vai pegando flores e deixa o oricalco pra depois o oricalco eu acho que é menos importante aqui que flores então dá pra você pegar aí pelo menos o frag pegue os 2 vigor você vai gastar aí no total 5 de chaves dimensionais e aí depois você pode pegar flores tá certo? agora se você tem vários pegaminhos não dá pra você pegar ou tá sobrando você já pegou aqui os principais você farm esses aqui ó você vai gastar aí no total 2 17 22 25 diariamente tá? e se você conseguir 61 é o ideal aqui eu não coloquei todos né? eu tirei gold tirei XP de Cosme e tal que são umas coisas mais farmáveis então eu tirei aqui do meu cálculo ideal tá? então olha só é 10 chaves então tem que tomar cuidado aí de acordo com esse cálculo mas a gente não consegue 10 chaves a gente consegue mais chaves porque nós temos outras formas de ganhar vigor também tá? que seria aqui com arena de treinamento então você pode aqui ó tô com 20 eu gastei aqui ó vamos ver o tanto que eu gastei aqui com 2.850 só que eu gastei no espaço astral vamos ver o tanto de convite que eu vou pegar lá tá galera eu peguei aqui ó 24 convites tá vendo? peguei aqui 290 serras 280 martelos tá vindo tipo metade pela metade né? então o drop hit aí tá bem equilibrado e aqui ó eu já consegui 44 então tem vez eu fiz muitas vezes tá? eu te falo que eu fiz isso ontem também de farmar né? esse tantão ficar tipo 3000 de vigor e depois eu esquecer que aqui eu já passei de 50 aqui eu ganho 40 diamantes eu ganho 40 de vigor né? quantas de level mais baixo ganha 20 20 né? 20 diamantes 20 de vigor então não esqueça que toda vez que você gastar lá 3000 de vigor sei lá se você tem muito pergaminho volta aqui gasta os seus convites pega mais diamantes pega mais vigor com os diamantes você pode comprar um refil de 90 por exemplo se você achar interessante e isso viável também temos aqui o comidinho que a gente ganha mais 120 de vigor também temos também na próprio evento que eu falei pra vocês temos aqui o de vigor a gente consegue comprar duas vezes então são mais 120 de vigor também e também temos a torre do selo que também dá um pouquinho de vigor mas é semanal vai dar pouca contribuição inclusive eu nem fechei a minha torre do selo também temos aqui dá mais 120 de vigor então isso aqui vai ser semanal pra gente resgatar beleza então temos algumas formas que a gente vai sim ganhar mais vigor do que apresentado aqui nesses farms somente diário que ele contabilizou beleza então dá pra pegar mais recompensas do que o apresentado e também colocou aqui um farm que ele fez com a galera da live dele será que ele fez enfim aqui ele mostrou que é melhor farmar em ruínas porque aqui gastou 1200 de vigor então se fosse 2400 seria 60 o dobro e aqui ele gastou 2400 no astral e no de 30 vigor tá farmando menos então é uma provinha em farm menor e aqui ele colocou em 28 dias o que daria pra pegar também o referente a recompensas e tal tá certo mas aqui o que ele acha mais interessante agora eu vou mostrar pra vocês que é a opinião do Dan vou mostrar a minha opinião não é mais detalhe da opinião do Dan dá uma colada lá no vídeo dele então voltando aqui né pra minha planilha então aqui eu já falei aqui dos farms que nós temos escas do vigor que não está apresentado na planilha do Dan então se você achou aquilo pouco não tá tão pouco assim tá certo aqui o melhor farm é ruínas porque é ruínas porque você tem tantos personagens em 6 estrelas level 80 oitavo sentido full isso sempre vai faltar então seria acho que o melhor né porque você já fica focado lá também e tal se você ainda não fechou ruínas 11 é o momento pra você também focar tentar fechar em ruínas 11 pra você farmar no level mais alto tá certo e seria isso como eu falo o titã não é tão legal é melhor farmar no como é que fala no altar né só que aí o altar também tem aquela zika né que vai dropar menos chaves então não é o ideal agora eu acho que vai ser um mês assim com baixos drops nesses outros lugares de 30 de vigor acho que não é o ideal você farmar esse mês já fica uma dica a menos que você esteja seja o ao eu não farm espaço astral tá e quando você não farma espaço astral você vai ter aqui né os bilhetinhos e eles vão dropar chaves pra você tá então aqui eu tenho 993 cara eu tenho muito eu vou fechar esse evento três vezes né enfim então você consegue farmar aqui e na medida que você for dropando qual o nome disso desejo astral você vem aqui e gasta tá e você vai ganhar chaves extras também então já fica mais uma dica aí pra vocês ali pelo menos você não gasta vigor com com desejo astral você tem mente de vigor vai lá coloca hospedagem e farma tudo que você tiver também tá certo referente aos prêmios diários seriam esses aqui que eu falei as melhores recompensas mas vamos aqui no no evento né aqui eu ainda não consegui é vamos enviar aqui ó vamos enviar 43 chavinhas tá certo conseguimos aqui ó a galera tava perguntando como faço pra pegar esses baltos tá vendo que tem encheu um tiquinho aqui lembrando que isso aqui é um mês inteiro tá galera então a gente vai conseguir pegar isso mas vai demorar umas duas semanas três semanas talvez pra pegar esse evento aqui todinho né então o Xion deve chegar aí talvez semana que vem pra gente beleza então vamos falar aqui das recompensas pontualmente né então temos dois buquês que eu falei que é importante pra vocês talvez eu recomendaria sempre diariamente pega o frag tá pega o frag é diário peguei o frag aqui depois você vai pegar aqui o vigor pega os vigor já gastou cinco aí e tem as flores tá então vou pegar aqui as flores pra você farmar e o seu mixer né flores né flores você sempre vai aumentar status tá certo ok eu tenho um infinito vigor igual o ney então aí já vai sim gema eu acho gema muito bom né gema gera food gera poeira lá pra trocar na loja estrela esse daqui também é muito bom né fortalecimento então vou estar aqui sei lá a gente não tá no nível máximo então eu vou dropar tudo aqui também beleza e o meu as chaves aqui acabou vou ter que gastar infinito vigor aí também então seria isso mas se você não tem muito só pega aí o vigor e o fragmento de livro azul beleza e também pega o as flores talvez você pode chegar com o pezinho atrás aí referente às flores porque pode ficar faltando e tal pelo menos o livro azul e o vigor tá certo embora o vigor eu acho que com 60 de vigor você vai dropar uma chave né ou não aí já fica aquela matemática mas eu acho que o vigor é interessante porque você vai farmar demais tá você vai ganhar muito XP você vai acelerar bastante a evolução da sua conta e aí o que fica sobrando você vai correr atrás de juntar os 90 aqui do livro azul que são importantes os 30 aqui desse buquê e depois os 30 ali do outro buquê né que seria esse buquê aqui ó que buquê ele vem muitas flores né então seria muito mais da hora ele mas eu como tenho infinitos pergaminhos eu devo fechar provavelmente então eu vou pegar aqui fragmento de livro vou pegar aqui oricalco também beleza esse baú eu não vou pegar isso daqui eu não vou pegar tá certo então o único que eu acho que não vale a pena aqui diário é esse aqui a menos que você não tenha esses fragmentos mas sei lá né você troca por 9 gemas esse daqui eu também acho que é tosco né colocar oricalco não serve pra mim mas eu vou trocar mas não serve tanto pra mim mas pra quem ainda não tem todos os reparos é muito interessante a minha conta secundária por exemplo eu vou focar minha conta secundária tem uns 20 mil de vigor extra né e depois que você pegar aqui os desafios restantes você só pega uma vez por evento né que são os livros azuis os buquês que eu falei pra vocês cara esse baú eu só acho que vale a pena caso você não tenha muitas peças daquele personagem né só tem no máximo 0 e 1 né de preferência então pega aí alguém que tá faltando aqui pra você evitar de pegar mas eu acho não seria tão interessante assim né então fica aí uma dica pra vocês por exemplo se você não tem muito vigor eu sou mais ficar focando nas recompensas diárias do que pegar isso daqui eu acho que isso aqui é muito caro isso aqui é quase tipo todas essas recompensas diárias aqui tá vendo 25 aí você vai trocar por um baú isso tudo aqui por um baú não isso aqui vale muito mais do que um baú saca então por isso que eu acho que não vale a pena né só se você tiver vigor infinito igual eu pra fechar o evento esse aqui também o custo-benefício é duvidoso é um upskill né a gente viu aí que a gente consegue pegar dois livros azuis por 90 que é um personagem ainda mais caro que dois livros azuis mas obviamente se você não tem algum personagem aqui gostaria de desbloquear ele ou ter mais um upskill extra né vai valer a pena mas eu não aqui seria essas recompensas aqui quatro vezes né pra você ter aqui um upskill pensando desta forma não sei não sei aqui é bastante recompensa né mas assim é tentador você pegar aí um cano de gêmeos né um um cano de gêmeos um show mm seriam as melhores opções mas pra contas iniciantes sei lá vai durar um mês mas o wiki divino é tentador o wiki de armadura divino aqui também é muito op tá aí tirando isso upskill do shun e do cano de gêmeos caso você não está com o shun aí um 4 5 5 e um cano de gêmeos tudo 5 então aí vale a pena lembrando que isso é o ato a cana limitada né deles aqui também então já perde um pouquinho do brilho aqui também né então seria isso galera essa aí seriam as os farms diários meu o que eu acho mais interessante você priorizar então esses com fundo azul aqui é o que eu acho mais interessante foca aqui nesses 150 pontinhos aqui lembrando que esses aqui você pode pegar até o final do mês e esse aqui você esqueceu um dia vai perder um dia então pra você pegar 28 fragmentos de um livro azul você tem que ir lá todos os dias opar lá fragmentos de um livro azul então cara tá muito bom esse evento tá lembrando das possibilidades de recompensas de vigor extra né então na medida que for surgindo aí outros eventos de vigor extra a gente vai aproveitando mas a melhor dica aí é você não esquecer pra quem tem infinito vigor ganhar mais diamante e mais vigor aqui tá certo então é isso galera vou ficando por aqui não falei demais espero que vocês tenham curtido não esqueça de conferir lá o vídeo do Dan se vocês ficaram curiosos e como ele arranjou todas essas planilhas aqui também tá certo e se você se você tem alguma dica a mais comenta aí porque agora a gente vai fechar que eu já tava esquecendo né de mostrar a skin da Pandora né eu não sei se é da Marechal ou se é da Comandante né o cara que o Jaime que me passou aqui falou que é da Comandante eu acho muito tosco porque a Comandante acabou de receber da escola né então deveria ser a Marechal mas ainda eu não tenho a confirmação de quem será então por isso que o Milo Divino né ele tá sendo adiado aí ele tá alune então eu acho que aquela skin do Milo só deve aparecer quando tiver o CR do Milo eu acho né posso tá enganado também mas é minha especulação então essa aí é a skin da futura Pandora né a gente não sabe qual das três que é né mas vamos ver eu espero que seja da Marechal mas pode ser uma das três fechou agora sim vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui vai vamos lá te後 te Coach pop p te 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 Vamos lá.